O que dá mais pra ir na sua casa, viu? Você não passa de uma assassina! Porra, rapaz, peraí! Você é uma assassina, viu? O que que aconteceu, rapaz? O que que ódio? Você é uma menina de assassina? O Pacífico ficou com medo do meu cachorrinho. O que não é cachorrinho? É um urso disfarçado de cachorro. Ele é grande, mas não morde. Ele não morde porque ele é manso? Não, é porque ele engole sem mastigar. Mas olha, deixa eu falar. Nosso cachorro é muito desconfiado. Teu cachorro é desconfiado? Por que que você acha que teu cachorro é desconfiado? Porque ele vive com a pulga atrás da pulga. Eu não tô entendendo nada. Ele vive com a pulga atrás da aurora. Quer sentar mais pra cá que a menina tá caindo? Quem é você, afinal de contas? Quem é você? Quem é você? O que que é isso? Eu sou a pizza. Eu sou irmã da passa. Ah, vocês são irmãs? Somos. E ela é a pizza. Não, e olha, eu sou a caçulinha da toda. Você é a caçula? Sou caçula, eu só tenho 14 anos. É mentira. Não é mentira, não. É verdade. É mentira. É porque ela não sabe contar. Ela só conta de 1 a 14. Ficou por aí mesmo. Mas eu... Não. Vem cá, B, vem cá, vem cá, vem cá. Oh, olha as coxas da irmã da... Muda de lugar comigo. Não, não. Eu quero dar umas encoxadas. Não, mas você não vai coxar o quê? Menina, você acha certo? Eu quero dar umas encoxadas. Pensa, na sua idade, ficar assim com saia curtinha, sua mãe não acha... Ela acha certo você sair assim? Não, ela não acha certo. Mas eu também gostaria de vir pelada. Eu vou te contar uma coisa, viu, papai? Olha, olha, não puxa por essa. Essa aí eu conheço, viu? Não puxa por ela. Essa aí é da braba, viu? Tanto é, tanto é que o dono aí da escola mandou uma porrada de gente embora, mas ela ele não manda embora. Eu vou te contar uma vez.